Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Jonathan Zvelli e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um passo a passo de um vestido muito bonito. Eu já postei lá no Instagram várias fotos do passo a passo desse vestido e as pessoas ficaram na dúvida que peça será que ele vai confeccionar? É uma peça assim bem romântica, mas também com um pouco de sensualidade porque a gente vai fazer um detalhe no peito aqui de amarrar. Bem bonitinho, é um vestido midi, simples de fazer não é difícil de fazer, qualquer pessoa vai conseguir fazer. Na aula de hoje a gente vai confeccionar o vestido e na próxima aula eu vou explicar pra vocês como que eu desenvolvi a modelagem pra essa peça. Então se você tá entrando aqui no canal, não é inscrito, já se inscreve, já dê um joinha no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo pra poder ajudar o vídeo também ser divulgado e eu trazer cada vez mais conteúdo novo aqui pra vocês. E se você é inscrito aqui no canal e não recebe as notificações é porque você ainda não ativou o sininho que tem aí embaixo. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações que eu trazei. Então, vamos a passo a passo desse vídeo. Pra darmos início à confecção do nosso vestido, eu já tô aqui com a minha modelagem pronta, olha só. Eu tô aqui com a parte da frente, essa daqui ela é a parte das costas, ó. Aqui nós temos a parte da manga e a parte da base da saia. Essa base da saia, ela vai servir tanto pra frente como pra parte das costas também. E o tamanho do babado inferior que terá aqui nessa parte, ele será o tamanho que o nosso tecido sobrar. A gente vai cortar essa parte aqui quatro vezes, ó. Essa parte aqui da frente, porque a gente vai fazer essa parte da frente toda forrada. Pra fazer essa peça eu vou utilizar dois metros de crepe, ó. Eu tenho esse crepe aqui. Ele é um pouquinho transparente, então por isso o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um forro. Não é interessante fazer a parte da frente, ó, com um forro de outra cor ou um forro que tenha... Seja diferente da estampa de fora, por conta do lacinho que vai ter aqui na parte da frente. Aqui eu já cortei, ó, quatro vezes a parte da frente, ó. Aquela dessa forma aqui. Aqui é onde nós vamos fazer o nosso nozinho pra poder prender, ó. Fiz ele menor mesmo. Às vezes as pessoas podem querer fazer ele maiorzão pra ficar pendurado assim. Só que eu quis fazer ele mais delicadinho mesmo, pra ficar um nozinho bem delicadinho aqui, assim, nessa parte. Parte das costas eu já cortei também. E cortei também aqui na parte do forro. Cortei aqui duas vezes também, ó, as manguinhas. Essa manguinha é mais... Ela não amaga sequinha, uma manguinha justinha. Eu fiz ela uma manguinha num estilo mais... É fazer, vamos dizer assim. Uma manguinha mais godezinha, ó. Que quando você fecha ela, ela não fica com aquele formato reto assim. Ela fica uma manguinha um pouquinho mais redondinha nessa parte de baixo. Então, eu quis fazer dessa forma. E eu já cortei aqui duas vezes, ó, no tecido principal apenas. Eu não vou fazer essa manguinha forrada, não. Vou fazê-la desse jeitinho aqui, pra ela ter o caimentinho dela, porque é um tecido fino. Então, eu quero que essa manga tenha esse caimento aqui, ó. Que vocês conseguem ver aqui, esse caimentinho assim. Cortei aqui a parte da frente da saia, ó, no tecido principal. E cortei aqui também no forro. A minha saia, se vocês notarem, ela não tem pence, porque eu transferi essa pence daqui. E abri a saia pra ela ficar mais evasiva. Então, dessa forma aqui eu já tenho a parte da frente da saia. Cortada duas vezes, uma vez no tecido principal e uma no forro. E por último, eu tenho aqui, ó, a sainha. A pala da saia da parte das costas. E aqui também eu cortei ela duas vezes, ó, no forro também. Sobrou em torno de 95 centímetros. Qualquer coisa eu vou pegar, eu vou dividir esses 95 em duas partes. Nós vamos unir e fazer um babado só franzido, ó. Dessa forma assim, um babadão menor, pra gente encaixar naquela pala. Ou se você, por acaso, comprou os dois metros também de tecido e quiser fazer ele longo, dá pra você pegar a largura que sobrou aqui e encaixar naquela outra parte da pala. E franzir, vai ficar com menos franzido. Então, vamos iniciar o processo de costura. A primeira coisa que nós vamos fazer é fechar as pences, ó, da parte das costas. Aquela pence que tem aqui, nós vamos fechar ela. Bem facinho de fazer, é só dobrar aqui certinho, ó. E marcar aqui a posição da pence, que é uma pence de 2 centímetros. Fechei a outra pence. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento nos forros, pra gente prosseguir pro próximo passo. As pences já estão aqui fechadas, ó, tanto na parte do tecido principal, como também aqui na parte do forro, ó, dessa forma. Nós vamos fazer isso aqui, ó, unido aqui pelos ombros, dessa forma. Nós vamos fazer esse mesmo procedimento aqui na parte do forro também. Nós vamos unir frente e costa, tecido principal, frente e costa, forro, pelos ombros. Finalizei, ó, a união dos ombros. Esse aqui é a parte do forro, ó, o forrinho da parte das costas, dessa forma. Aqui também do outro lado eu fiz a mesma coisa. E também eu fiz a mesma coisa nos tecidos principais. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é nós vamos dar o acabamento, ó, em todo esse decote, ó, da parte das costas, vindo aqui na parte do nosso lacinho e finalizando aqui na parte da frente. Então, posiciona aqui em cima bem certinho, ó, dessa forma, centralizando as costuras aqui dos ombros, ó. Essa parte aqui tem que bater bem certinho, a gente vai alfinetar tudo e nós vamos pegar e passar uma costura, ó, em toda essa parte aqui do centro costas, vindo aqui na parte do laço e finalizando aqui nessa parte de baixo. Efetuamos aqui, ó, a costura do decote, ó, fechamos aqui o decote das costas e aqui tá a parte do forro, ó, por dentro. Eu vou virar pro lado de cá pra facilitar a visualização. Aqui é a parte de trás, a parte da frente, ó, nós passamos essa costura aqui na parte do decote, viemos aqui e fechamos toda essa parte da frente. E também nós vamos fazer um pés-ponto, ó, tombando toda a parte da costura pro lado do forro, ó. Essa parte aqui de dentro nós vamos tombar ela pro lado do forro e passar uma costura bem na bordinha, ó, pro nosso tecido do forro não ficar voltando. Essa costurinha que a gente faz bem na borda, ó, só que quando você chegar aqui na parte da frente, ó, você vai ver que aqui vai ficar estreito. Você vai costurar até onde você vê que alcança, onde você consegue e onde você finalizar você para com retrocesso. A mesma coisa você vai fazer aqui na parte de baixo, ó, nessa parte de cá, do centro da frente, ó. Vai vir fechando, tombando, costurando, ó, abrindo dessa forma, tombando a costura pro lado de dentro, vai fechando, fechando até onde você conseguir aqui. Aqui pelo lado de dentro a gente tem esse pés-pontinho, ó, na parte de dentro, que faz com que o nosso forro ele não fique, ó, voltando, ele fique dessa forma. Depois a gente passa o ferro bem passadinho, assenta tudo certinho, ó. Aqui na parte do ombro eu fiz um pés-ponto também, ó, dessa forma, um pés-pontinho só pra deixar mais assentadinho também, bonitinho. E aqui na parte de dentro, ó, eu vim com um pés-ponto por dentro de toda essa parte aqui, até mais ou menos aqui. Eu finalizei aqui, ó. Daqui pra cá eu não consegui fechar, então é assim mesmo. Do lado de cá, a mesma coisa, eu vim até onde eu consegui, eu parei aqui, ó. E a gente vai fazer esse mesmo procedimento lá do outro lado, ó, esse pés-ponto aqui, tombando pro lado do fogo e um pés-ponto aqui no ombro. Agora nós vamos partir para o próximo passo. Nós vamos pegar, ó, e vamos pegar lado certo com lado certo. Vamos passar uma costurinha aqui fechando a lateral e vamos fazer a mesma coisa aqui na parte do forrinho, ó. Vamos pegar aqui lateral com lateral e passar uma costurinha aqui fechando, ó, as duas laterais. Depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar a nossa manguinha, ó, dessa forma. Eu não vou fazer um acabamento embutido da manga, até mesmo porque eu já fiz o acabamento em volta de todo o meu decote. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma manga embutida, essa parte da manga aqui embutida, ela é embutida na costura aqui entre o forro e o tecido principal, ó, dessa forma aqui, a gente costuma fazer ela primeiro aqui pra depois passar a costura no decote. Mas como eu já fiz a costura no decote, eu não vou fazer a costura dessa manga aqui embutida. Depois eu faço uma outra aula explicando. No canal também já tem um vídeo do vestido floral, um infantil, que eu fiz a manguinha embutida. E é o mesmo processo praticamente. Nós vamos pegar a nossa manga, dessa forma aqui. Vamos passar uma costurinha aqui fechando ela, ó, aqui nessa parte. E também vamos fazer o acabamento na overlock. Depois que a manguinha já estiver unida, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ela e alfinetar aqui, ó, em volta de toda a parte da cava, ó. Igual eu já fiz aqui. Eu já alfinetei aqui minha manguinha em volta de toda a minha cava, ó. Eu vou passar uma costura aqui agora, fixando a minha manga em volta do meu corpinho. Ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Assim. A parte interna, ó, vai ficar com essa costurinha assim. Veja só. Depois a gente faz o acabamento nessa parte aqui da manga na overlock. Então, eu vou levar aqui agora na máquina e passar uma costurinha em volta de toda essa parte aqui, ó. É muito importante você centralizar todas as costuras, ó, a parte do forro, com a parte do tecido principal aqui do lado de cá, ó. Veja só. Pra que tudo bata corretamente, ó, as laterais da manga, tudo certinho. Então, eu vou levar a máquina e passar uma costura em fechificação da minha manga em volta da minha cava e do meu forrinho. Eu vou prender tudo. A manga no forro e no tecido principal, ó. Terminei de unir aqui, ó, a manguinha aqui na minha cava. Olha só como que ela já ficou. Eu já fiz o acabamento também aqui na overlock, ó. Ficou dessa forma. Do lado correto ficou assim, ó. Muito importante que a sua manga ela fique bem assentadinha, ó. Dessa forma, bem lisinha, bem bonitinha, ó. Fiz esse mesmo procedimento, ó, do outro lado também, ó. A manguinha do lado de cá também já tá unidinha, dessa forma. Olha só como que já começa a formar o nosso vestidinho, ó. A gente já consegue fazer o nosso lacinho. Eu já coloquei ele na boneca, ó, pra eu poder ver como é que ele ia ficar. Tá bem bonitinho, ó. Esse tecido ele é muito bonito. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é... Nós vamos começar agora a preparação da saia. Nós vamos reservar isso aqui, ó. Agora o próximo passo que nós vamos fazer, ó. Nós vamos pegar aqui o tecido principal, a partezinha da pala da saia das costas. Que são divididas, né? Porque nós vamos colocar um zíper aqui fechando a parte de trás. Nós vamos unir as laterais da saia da frente com a parte aqui da saia das costas, ó. Dessa forma. Vamos passar uma costurinha aqui nas laterais. E a mesma coisa nós vamos fazer no tecido de forro, ó. Eu vou pegar o forrinho da parte da frente. E vou unir com os dois forrinhos aqui da parte das costas, ó. Pelas laterais assim. Dessa forma. Eu vou passar a costurinha aqui na lateral, ó. Unindo a mesma coisa aqui no tecido principal. Laterais unidas, ó. Da saia. Aqui parte da frente com parte das costas. A mesma coisa eu fiz aqui no forrinho, ó. Uni também. Lateral com lateral. Dessa forma aqui, ó. Tudo unidinho. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é... Nós vamos unir o nosso corpinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora, ó. A minha blusinha. Vou pegar aqui o lado certo, ó. Esse lado aqui vai ter que ficar dessa forma, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó. Essa parte aqui. Eu vou pegar a lateral, ó. Frente e costa. Tá vendo, ó. Pela lateral, frente e costa. Aqui eu vou centralizar toda a minha costura, ó. E vou posicionar dessa forma aqui, ó. Por cima do corpinho. Eu vou pegar aqui a lateral, ó. Frente e costas. Bem certinho aqui. Jogo as minhas costurinhas pra trás. Vou posicionar ela bem aqui, ó. E vou alfinetar pregando o meu corpinho, ó. Nessa parte da saia principal aqui. E vou fazer essa mesma coisa aqui na parte das costas. E a mesma coisa eu vou fazer, ó. Do outro lado, ó. Vou posicionar aqui certinho. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vir com o forrinho aqui por cima, ó. Depois que a gente já centralizou tudo certinho aqui. Vamos vir com o nosso forrinho aqui por cima. Posicionar aqui, ó. Dessa forma. E vamos passar uma costura aqui, ó. Em volta de toda a cintura, ó. Fixando o nosso forro sobre o nosso corpinho, ó. Aqui por dentro. E a nossa saia da parte de fora. Finalizei a costura, ó. Ela ficou dessa forma aqui. Aí, quando a gente desvira, ó. A gente já viu que o nosso corpinho aqui por dentro, ó. Fica todo embutido. Dessa forma. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós temos que passar uma costurinha desse lado de cá, ó. Do forro. Tombando toda essa costura aqui interna, ó. Pro ladinho do forro cinza, ó. Assim. E passar uma costura bem nessa bordinha aqui. Pra que o nosso tecido na parte de dentro, ó. Quando a gente terminar assim, não fique aparecendo. Não fique assim, ó. Apontando. Então, isso aqui vai assentar o nosso forrinho pra baixo. Lembrando que essa costura a gente só passa tombando, ó. Todo o excesso de tecido pro lado de dentro do forro. E passa a costura bem na bordinha. Alguns milímetros só também. Tipo uns dois, três milímetros aqui, ó. Nessa bordinha do lado de cá. Depois eu vou passar um pés ponto com um pezinho de máquina aqui. Pra fique tudo bem assentadinho e bem lisinho. Finalizei, ó. A costurinha aqui na parte da frente. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Aqui é a parte da frente do nosso vestido, ó. Dessa forma. Fiz a costurinha aqui embaixo, ó. Pra fixar. E o nosso forrinho, ó. Não fica aparecendo. Vai ficar com essa costurinha por dentro mesmo. Então, ó. Ficou dessa forma aqui. Agora, o próximo passo. O que que eu vou fazer? Eu resolvi colocar bojos no meu vestido. Como que esses bojos vão ficar aqui? Você pode pegar. Se você estiver fazendo pra você ou pra alguém. Você pode pegar aqui agora. Eu vou introduzir o bojo por dentro. Posicionar ele bem certinho aqui. Onde vai ficar no seu peito. Você vai vestir a peça, né? Certinho. Aí você pode pegar e costurar ele aqui por dentro, ó. Mas como eu tô sem minha modelo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui dentro solto mesmo assim por enquanto. Minha lateral tá aqui. Eu vou introduzir o bojinho do outro lado, ó. Aqui. Eu vou deixar ele aqui soltinho assim por dentro, ó. Por enquanto. Não tem problema. Deixa eu ver só se eu coloquei o lado certo. Coloquei aqui certinho, ó. Eu vou deixar o lado de cá o bojinho aqui. E do lado de cá também. Aí depois, se eu quiser, eu posso pegar. Eu posso deixar ele solto também aqui na parte da frente não tem problema. Na hora que a pessoa for vestir, ela vai amarrar aqui mesmo, ó. Aí vai ficar sentadinho aqui firme. Ou você pode pegar depois que você vestir. Vim por dentro aqui, ó. Dá uns pontinhos aqui invisível. Pra poder fixar o bojo e deixar ele já fixo no lugar. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é... Você pode pegar aqui, ó. Por mais que essa parte de trás aqui ela esteja forradinha, ó. Assim, o acabamento do zíper aqui, ele vai ter que ser um acabamento simples. Por quê? Porque nós já fixamos aqui, ó. A região da cintura no momento em que nós unimos, ó. O nosso corpinho. Então, nós vamos dar um acabamento aqui simples. Não tem problema. Eu vou pegar aqui agora, ó. Já tem vídeo aqui no canal que eu já expliquei várias vezes como fazer esse zíper embutido aqui. É um outro processo. É uma outra costura. Eu vou deixar ele aí na descrição pra vocês. Se você quiser fazer essa peça aqui, por exemplo, pregar esse zíper embutido. Mas eu vou pregar ele normal mesmo, ó. Vou posicionar o meu zíper lá de cima. E vou passar uma costurinha fixando de um lado. Depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que antes eu vou vir aqui na overlock, ó. E vou passar isso aqui dando um acabamento aqui em volta de todo o meu centro costas, ó. Dessa parte aqui. E vamos pregar o zíper. E por último, nós vamos pegar e pregar o babado. Então, vamos por partes. Vamos surregar o nosso zíper aqui agora. E o nosso vestidinho já começa a ganhar forma, ó. Aqui na parte de trás eu já fixei o zíper. Veja só como que ficou. Cinturinha batendo certinho, ó. Todo fechadinho. Dessa forma. Por dentro, ó. Eu fiz um acabamento simples no zíper. Só fiz aquele acabamento na overlock. Se por acaso você quiser, ó. Nessa parte do zíper, dá um acabamento mais bonito. Você pode pegar e aplicar um viés, ó. Nessa parte aqui. Em volta do zíper. Eu deixei assim mesmo, ó. Só na overlock, ó. Deixei só na overlock mesmo. Aí, se você quiser, você pode pegar aqui agora, ó. Aplicar um viés de fora a fora do próprio tecido também. Ou pode ser do tecido do fogo. Aplicar pra dar um acabamento e deixar essa parte dessa costura escondida. Tá vendo a parte superior? Eu vou dobrar pra cá. Vou dobrar pra dentro. E vou passar um pês-ponto aqui de fora a fora até lá embaixo. Aqui embaixo na saia. Pra fixar essa parte, ó. E essa parte ficar toda assentadinha dessa forma, ó. Agora, o próximo passo que nós temos que fazer é... Lembre-se que aqui na parte de baixo, ó. Eu vou colocar um babado. Eu resolvi colocar um babado. Se eu quisesse fazer uma blusinha, ó. Era só vir aqui agora e fazer o acabamento na bainha. Ia ficar uma blusinha muito bonitinha também, por sinal. Olha só. Você pode fazer ela curta, midi. Você pode fazer ela três marias. Igual que agora, se eu quisesse cortar mais dois babados, ó. Franzir e encaixar aqui. Eu poderia fazer... Poderia ter feito essa saia da cintura franzida. Eu só não quis porque eu acho que essa parte aqui fica mais bonita lisinha assim. Mas também seria uma opção. Eu tenho aqui, ó. 94 centímetros de tecido. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou marcar a metade. Olha só. Agora, aquela hora que o coração gela. A gente marca aqui a metade do nosso tecido. Se você quiser, você... Eu decidi fazer dessa forma porque eu vou fazer um babado só maior, comprido, bem franzido. Eu poderia fazer um babado comprido, se eu quisesse, ó. Com essa largura aqui pra fazer um vestido longo, por exemplo, ó. Franzir essa parte aqui de cima e encaixar lá. Porém, ia dar menos franzido, ó. Eu ia ter só isso aqui pra eu não poder franzir, ó. Se fosse pra eu encaixar lá. Dessa forma aqui. Eu ia ter só essa parte aqui pra eu não franzir. Ia dar um franzidinho bem pouco. Aí, se for uma opção e você quiser fazer ele longo, também dá pra fazer ele. Porém, eu quero fazer ele menor. Porém, eu quero ele com mais babado. Eu quero toda essa parte aqui, ó. Eu vou querer duas partes dessa aqui franzida, ó. Dessa forma. Então, eu vou fazer um babado menor, mas porém eu vou fazer ele bem mais franzidinho. Que eu acho que fica mais bonito. Então, se você quiser, você pode fazer ele longo. Dessa forma. Ou fazer igual eu vou fazer aqui agora. Eu vou dividir o meu tecido aqui no meio. Aquela parte que deixa o coração da gente meio aflito, ó. Tirar essa régua pra não me atrapalhar. Olha só. Vamos lá. Venho aqui do ladinho. Marco aqui o meio exato do meu tecido. E eu vou dar aqui um pique, ó. Agora é a hora de rasgar o tecido. Essa parte aqui dá um medo. Mas é isso aí. Vamos lá. Com cuidado. Ai, não gosto nem de olhar. Espero que dê certo. Ai, cortei. Vamos ver aqui se ficou do mesmo tamanho. Certinho, ó. Tudo do mesmo tamanho. Ficou muito bom. Tem alguns tecidos mesmo que não dão pra rasgar. Alguns dão. Esse aqui mesmo, o crepe, ele é muito bom pra rasgar. Fica bem certinho, ó. Veja só. Eu tenho aqui agora a minha faixa bem comprida. Eu vou pegar aqui agora o meu tecido. Vou levar a máquina de costura. Passar uma costura nessa parte. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou posicionar o meu tecido aqui lado certo com lado certo. As orelhas do tecido, ó. Passar uma costura. Depois eu vou passar duas costuras aqui em cima, ó. Um ponto mais largo da minha máquina. E vou franzir tudo isso aqui, ó. Vou franzir todo esse meu babado. Pra eu poder encaixar esse babado, ó. Nessa parte de cá. Assim. Então, eu vou fazer esse processo agora. Eu vou pra máquina de costura. Aqui agora é só ir puxando as duas linhas de baixo. E ir franzindo, ó. Distribuindo o nosso franzido. Em volta de todo esse nosso babado. Olha só o tamanho dele. Do tamanho dele, como é bem grande, ó. Aí eu vou distribuindo em volta de todo o meu babado. Até eu ver que essa medida aqui, ó. Do babado, ela vai dar a circunferência da boca lá do meu vestido. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Bastante. Cuidado. Distribuir esse franzido bem certinho, ó. Bem uniforme. Em volta de todo esse meu babado aqui, ó. Bem franzindinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu barrado do vestido, ó. Essa parte aqui. E eu vou encaixar. Eu vou vestir essa sainha aqui por cima, ó. Centralizando as costuras laterais, ó. Dessa forma. Aqui é a parte das costas. Agora, eu vou procurar uma lateral, ó. Aqui. Junto com a lateralzinha do meu forro. Vou encaixar bem certinho aqui. E eu vou pegar uma das laterais, ó. Onde tem uma costura. Dessa forma aqui, ó. Assim. E eu vou pegar aqui, ó. Eu vou centralizar essas costuras, ó. Dessa forma aqui. Lateral com lateral. E eu vou distribuir essa sainha em volta de todo o meu vestido, ó. Na barra aqui. Prendendo aqui, ó. O meu franzido dessa forma, ó. Junto aqui com o forro. Veja só. Já tô aqui com a minha sainha de baixo. Ó. O meu babado todo distribuído em volta da circunferência da minha cintura. Veja só como que tá, ó. Tudo alfinetadinho. Tudo bem distribuidinho, ó. Bem uniforme. Tentando manter a maior uniformidade possível pro franzidinho ficar bem bonito. Então, agora eu vou levar na máquina de costura. Passar uma costurinha em volta de toda essa circunferência aqui. Fixando esse babado, ó. Babado no corpinho do vestido. Naquela palinha da saia. Depois eu vou dar o acabamento na overlock. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe sugestões aí embaixo para os próximos vídeos. Compartilhe essa ideia com seus amigos. Convidem pessoas para vir conhecer o canal. Se você é inscrito aqui e não está recebendo as notificações também, ativa o sininho. Se você não é inscrito, já se inscreve também. Ajuda o canal a crescer cada vez mais e mais para eu trazer mais conteúdos para vocês. Então, até o próximo vídeo. Ah, e detalhe. Se você não me segue lá no Instagram, me siga lá no Instagram que eu estou sempre postando novidades para vocês. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.